Quando eu era moço E tão sem vaidade tocavam no que sabiam Que toda a cidade vibrava com o que diziam Esses cantores, provadores, amadores Os tais vátios, reis e senhores Lidadores, conquistadores dos desafios Eram artistas inspirados e valentes Que não cantavam só para se mostrar à gente Antes se dava com grandeza e com verdade Lá artistice, lá dignidade Claro que são um bom motivo para a saudade Lembram-se é da Amélia, o Porfírio que eram dois O Joaquim Campos, Chico Martinho depois O Júlio Vieitas, que era fadista e escritor O Filipe Pinto, um grande apresentador No Templo do Luz era grande o seu talento Ao lado da Amália e dos maiores do seu tempo Esses cantores, trovadores, amadores Os tais vátios, reis e senhores Lidadores, conquistadores dos desafios Eram artistas inspirados e valentes Que não cantavam só para se mostrar à gente Antes se dava com grandeza e com verdade Lá artistice, lá dignidade Claro que são um bom motivo para a saudade Esses cantores, trovadores, amadores Os tais vátios, reis e senhores Lidadores, conquistadores dos desafios Eram artistas inspirados e valentes Que não cantavam só para se mostrar à gente Antes se dava com grandeza e com verdade Lá artistice, lá dignidade Claro que são um bom motivo para a saudade Lá artistice, lá dignidade